Sempre usada, mas até que já não sinto sua falta Coloquei o início e já não sinto essa voz de dois beijos Agora o tempo está passando, consegue ver quanto da sua falha Se machuca quando me perca, sabe o quanto precisa de mim Te odeio, te amo, odeio mais Mas não quero mais sofrer, então puse o fim nisso Te odeio, te amo, odeio mais Mas não quero mais sofrer, então puse o fim nisso A gente dormiu junto e logo após o café nos deitávamos de novo E quando se entregava, era apenas um casal construindo uma moné Lembra quando você prometeu, disse nunca desistir de mim Mas eu desisto de você, não por motivos bobos e foscos Eu nunca fui maltratada dessa forma, ainda mais por pessoas que eu amo e lá fora Só tem cara louco querendo me ter você De cada princesa que sempre deu sorte Oh, oh, oh meu amor Nunca entendi o seu lado sombrio Influi de me jogar por amor Você perdeu e perdeu meu amor Vou seguir na vida que restou Enquanto observo o seu novo amor Não tenho nada a ver com isso Só não faço o que você fez comigo Só não faço o que você fez comigo Vou seguir na vida o que restou Enquanto observo o seu novo amor Não tenho nada a ver com isso Só não faço o que você fez comigo Te odeio, te amo Odeio amar você Mas não quero mais sofrer Então pois o fim é isso Te odeio, te amo Odeio amar você Mas não quero mais sofrer Então pois o fim é isso Odeio amar você 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 Eu quero mais sofrer